A denúncia foi feita na Delegacia da Mulher de Goiânia no dia 27 de janeiro. Luciana Sinzimbra veio até aqui com o advogado dela depois de receber uma ligação e uma mensagem do número de celular do ex-namorado. Luciana não atendeu a chamada e a mensagem foi apagada antes que ela pudesse ler. Foi instaurado inquérito policial, foi realizada todas as investigações devidas com a conclusão, o indiciamento do investigado e a remessa ao Poder Judiciário ainda no início do mês de fevereiro. Luciana foi agredida por Vitor Augusto Junqueira Amaral no dia 14 de dezembro. Eles estavam no apartamento dela. A discussão começou porque ela teria esquecido um presente que ganhou de Vitor num bar. A agressão foi registrada por uma câmera escondida por Luciana. Depois das agressões, Luciana denunciou Vitor, mas na época ele não foi preso porque o período do flagrante já tinha passado. A justiça determinou que ele mantivesse uma distância de Luciana de pelo menos 300 metros e que não entrasse em contato com ela de forma alguma. Depois de receber uma ligação e a mensagem no celular, Luciana voltou à delegacia alegando que Vitor descumpriu essa medida protetiva. Quem descumpre, ele tem realmente a situação criminal dele muito mais agravada, porque ele vai responder por dois ou mais crimes, né? Porque nós temos a situação pretérgica, ele já responde. A partir do novo descumprimento, ele tem a punição em relação a esse novo crime. No dia 24 do mês passado, o Ministério Público Estadual denunciou Vitor pelos crimes de lesão corporal, violação de domicílio, ameaça e violência doméstica. A defesa dele garante que ainda não foi notificada. Vitor é filho do ex-prefeito de Anápolis, Eurípides Junqueira. O advogado dele disse também que a ligação e a mensagem de texto que Luciana recebeu foram da mãe de Vitor, que sempre manteve contato com ela. Mesmo assim, de acordo com a delegada, isso não poderia ter acontecido através do celular dele. Essa pessoa, ela é inibida de entrar em contato com essa vítima de qualquer meio de comunicação. Então, ela também é responsável de evitar que esse celular ou qualquer outro aparelho dele seja utilizado também para entrar em contato com a vítima. Porque, sem dúvida nenhuma, isso vai causar um constrangimento e um sofrimento muito grande.